Salam para todos, eu estou aqui na Jordânia, percorrendo pelo Vale do Jordão e pelas montanhas de Gilead. E hoje eu estarei mostrando para vocês uma série de vídeos que estamos fazendo aqui no Reino da Jordânia. São lugares incríveis onde se passaram diversas histórias bíblicas. Então nos acompanhem nas próximas semanas por esta jornada incrível pelas páginas da Bíblia. Legenda Adriana Zanotto